Pode ser que por essa busca de vocês, da educação positiva, de Montessori, de não violência, desse cuidado todo, pode ser que esteja faltando um pouquinho de firmeza, e aí eu preciso falar isso com bastante cuidado para que vocês avaliem, tá? Em alguns momentos tem algumas coisas que a gente precisa ser firme, e que a gente não pode deixar chegar, a criança não pode estar dando um pitide da gente passar vergonha e a gente, filhinho, vem cá, vamos conversar. Tem hora que a gente precisa falar, parou? Então, talvez esteja faltando esse recurso, talvez a gente ficou só com os recursos soft, né? E agora chega um momento que ela demanda, talvez, de um pouquinho mais de firmeza, né? E ela pede isso, a criança pede isso, ela vai indo até um ponto para a gente, ela precisa disso, sabe? A firmeza é como se fossem os parapeitos de uma ponte, sabe? A gente colocar ali a orientação, a firmeza, ó, é aqui o caminho para atravessar para o outro lado, até onde volta tudo à paz, né? E se eu não coloco isso, eles ficam doidos, eles ficam perdidos, eles ficam inseguros, eles ficam com medo, eles ficam... Sabe? Então, eu preciso, às vezes, achar esse meio termo de não ser... A educação afetiva, muita gente acaba passando para a moleza, acaba ficando mole. E a gente não pode ser mole, a gente tem que ser firme e afetivo. A firmeza, muita gente confunde com a agressividade, e também não é disso que eu estou falando. É firmeza, sem agressividade, educação afetiva, sem moleza. Então, assim, primeira coisa para a gente pensar, cuidar para ver se a gente não está sendo mole, ao invés de afetivo. Eu não acho que deve ser colocado de castigo ou coisa do tipo, mas o que não dá é a criança fazer um petit, fazer a gente passar vergonha e a gente... Ah, tá tudo bem, filhinha, vem cá, vou te dar um abraço. Sabe assim? Isso não. A gente precisa deixar claro que a gente não gostou, que não é assim que resolve, que ela já sabe falar, que é conversando que a gente se entende, mas sem o chamego na hora dessa crise, dessa birra toda. Porque daí, né, eu estou reforçando, continue assim, que está super legal, beleza, é normal. Não é? É até normal, mas não é o que a gente quer que continue acontecendo. Você percebe que eu falo com muito cuidado, porque se eu falo de uma forma exacerbada, aí toda a intervenção vai ser na firmeza, passa para um lado ruim. Como ela está nessa fase, você já sabe que está nessa fase, nesse momento de precisar se reafirmar, como é que eu vou propor as coisas? Então, assim, por exemplo, ah, vamos chegar em casa e vamos tomar banho. Não. Ah, não, você não quer tomar banho? O que você quer fazer? Ah, eu quero brincar de boneca. Ah, tá, quantos minutos você quer brincar de boneca? Se a criança falar, um tempo que dá para ser, ah, então beleza, então você vai brincar sete minutos de boneca e depois vamos tomar o banho, combinado? Combinado. Então, assim, sempre, quando eu disser o não, pergunto, então o que você quer? Sempre. Ah, vamos fazer isso? Não, então o que você quer? Que aí ela não tem muito como fugir, né? Ela vai dizer alguma coisa, ah, então beleza, depois disso que você quer, você faz isso que eu quero? Você faz o que eu estou pedindo? Então, sempre que você puder, deixar que ela faça primeiro o que ela quer, para ela achar que está no controle e realmente saber que está, é a vida dela, ela está começando a querer ter o controle e afirmar, ok. Quando não for possível, aí eu já tenho um depósito grande de vezes que foram possíveis e eu posso falar, ô filha, hoje, por causa do horário, por causa do compromisso, a gente vai precisar mais rápido. Então, aí a gente negocia, se não vai ser sete minutos, se vai ser um, ou se não vai ser, ou como é que vai ser, sabe? Mas tentar evitar mais ainda, o bater de frente com o que eu quero e com o que ela quer, sabe assim? Tentar, eu sei que vocês já devem estar nessa linha, mas a devolutiva de, ah, não quer o que eu estou propondo? Não, então o que você quer? Isso é o que eu deixo, assim, de ferramenta prática para vocês, sabe? Sempre que vier um não a alguma coisa que eu tenho proposto, o que você quer então? Então, é isso aí. Existem alguns mecanismos que são inconscientes, tá? E assim, eu que era rainha absoluta da vida, começar a dividir as atenções com um bebê que vão combinar, rouba a atenção de todo mundo. Todo mundo chega e fala, ai, que bonitinho, ai, como é isso, ai, que lindinha, ai, que fofinha, ai, que maravilhinha, ai, que... Ai, e aí? E é calminha? Ai, tá chorando muito? Ai, tá com cólica? Ai, tá... A conversa é toda do bebê, né? Então, pense comigo. Eu tô com a maturidade de menos de 3 anos, eu tô passando pela fase do terrible 2, eu tô tendo que lidar com essa nova dinâmica de ter que não ser mais o único centro das atenções. Aliás, eu não sou o único, eu não sou o centro, porque centro é o único, né? E aí, ainda fiquei doente, que talvez tenha até, seja até por essa junção toda que caiu a minha resistência e eu fiquei doente, né? E é outra coisa, ela ficou com dor de ouvido, não foi? Dor de ouvido é, eu não quero ouvir, eu não quero ouvir mais isso. É sim, é muito significativo, se você for lá na metafísica da saúde e estudar a causa emocional de dor no ouvido, você vai ver que é isso, ok? Então, é muita coisa pra uma menina tão pouco madura lidar, né? Então, a gente precisa, por isso que eu falo da firmeza, mas pondero esse outro lado todo, pra gente conseguir não ser injusto e não ser mole, né? Que é preciso a gente ter esse cuidado. Então, assim, inconscientemente, ela tá brava com você e sim, porque vocês fizeram outro filho. Que história é ela? Como assim? Né? Era só eu, poxa. Então, junto com a firmeza que se fizer necessária, também essa consciência. Pô, não deve tá fácil pra bichinha. Né? Perder o posto de única, de centro, de principal, né? Porque com o bebê de dois meses, a prioridade não é um menino de três, nunca é. Pra ninguém, não tem como ser. O bebê de dois meses demanda de hora em hora. É mais. Né? Então, não é fácil. Eu acho que já contei pra vocês da outra vez, que eu tenho um irmão que é um ano e três meses mais novo. E que quando eu tinha dez, onze meses, doze meses, né? Na beirando um ano ali, minha mãe conta que às vezes eu beijava, às vezes eu dava morro na barriga. Ou seja, eu era muito bebê ainda, mas eu já sentia ameaçada por aquela situação ali, de alguém enxergando. Então, é interessante a gente parar pra pensar que existe um conjunto de coisas acontecendo dentro e fora, ao mesmo tempo dela. Então, assim, eu preciso encontrar meios pra lidar, mas também não exigir muito, sabe assim? Não exigir uma regressão na maturidade, por exemplo, especialmente porque é só com vocês, é que pra mim fica mais claro que tá rolando esse processo inconsciente de o que é que vocês fizeram com a minha vida, sabe assim? Porque não tá rolando na escola, não tá rolando... é aqui o negócio, você é com... Existe uma tribo indígena que diz que até os três anos de vida, a criança tem um bruxo malvado interno. Olha só a criança dele, né? E que quanto mais a criança chora, mais o bruxo cresce. E que quando a criança faz três anos, o bruxo vai embora, morre. Desaparece. Que então, até os três anos, a mamãe não deve ter outro filho, deve concentrar todas as suas energias, a mamãe e toda a tribo, em não deixar aquela criança chora. Né? Então, é muito bonito isso, porque na verdade, do zero aos três, é justamente quando a criança forma caráter, princípios, valores. É quando ela tem o que Montessori chama de mente absorvente inconsciente. É o que ela aprende, então, como se comportar, como ser um ser humano, como ser gente, como ser um adulto. E aí, nesse momento, ela tá sendo confortada, ela tá sendo cuidada, ela não tá sendo cobrada, porque ela ainda tá nessa fase do zero aos três, né? Que é a fase da primeiríssima infância de ainda pouca consciência e muito instinto, né? Muito... a coisa vem meio que do jeito que vier, né? E depois disso, aí você começa, assim, a pôr as coisas mais nos eixos, a usar um pouquinho mais de firmeza, a propor mais reflexões sobre o que tá fazendo. Peraí, nós já não conversamos sobre isso e tal? Três a seis, porque ela já tá um pouco mais consciente agora do que tá acontecendo. Esse momento agora, a partir de agora, é a hora que ela começa a questionar. Mas na escola é diferente, mas a professora deixa, mas a avó deixa. É agora que começa. Até aqui, era tranquilo, né? Por quê? Até aqui, era mente absorvente inconsciente. O que falar que é, é, porque não tem parâmetro, tá? Daqui pra frente, é mente absorvente consciente. É a pergunta, é o desafio. Eu recomendo fortemente o Montessori em casa. Pra você ter ideia, o workshop, são aqueles três ou quatro encontros, né, superficiais. Gravados, nós temos mais de 20 horas no curso Montessori em casa. É o curso mais robusto da plataforma, os outros todos são menores do que esse, né? Mas esse, sim, dá uma chacoalhada na visão e na forma, realmente, de entender, de lidar com a criança. E enche a gente de recursos novos. Eu digo que o Mundo em Cores, ele traz o Como Fazer, né? Então, assim, porque se eu vejo diferente, eu também sinto diferente e penso diferente a forma de agir, né? Não tem jeito. Então, e depois dele, se eu puder recomendar o segundo curso, é o Educando com Disciplina Positiva, da Elisana Santos. Eu acho que também vem com ferramentas do Como Fazer. Um terceiro, se for fazer uma trilha, Temperamentos da Criança ao Adulto, que é o outro que foi comigo, né? Que é o mais novo da plataforma, foi o último que a gente colocou. Que aí vai dar essa compreensão de temperamentos e também tem o direcionamento. Faça mais assim, faça menos assado com esse temperamento, porque tende a funcionar melhor dessa forma, tende a dar menos problema dessa outra, né? Então, quando a gente está na fase de buscar recursos, eu acho que o melhor são os custos, sabe? Se aprofundar ali e beber da fonte mesmo, porque assim, tem bastante coisa ali que vai transformar a forma como a gente vê, né? E vai dar uma forma nova de agir também. Eu acho que vale muito, muito.